E aí galera beleza? Craniel e vim aqui trazer um vídeo de Dota 2. Olha Dota 2, mas para que eu não vou ficar dando a explicação, quem quiser, quem é ensinante do canal e acostumado com o pod vem na descrição aí que tem o conteúdo, eu não sei de fazer vídeo explicativo já e dar coisa errada, mas aqui eu quero ensinar o pessoal a jogar bem de ursa, fácil de ursa, claro, ursa é um herói fácil, mas mesmo assim, mesmo assim, em competitivo alto, por exemplo, aqui a Messi nem era tão alta, a Messi era 3 mil, mas mesmo em competitivo mais alto ou contra counter, hoje tem muitos counter, mesmo se dá para jogar contra, por exemplo, o sniper seria um counter que dá para atacar de longe, mas aqui no time tem BH e tem HUD. Troll seria counter, mas se tiver MKB nem ele aguenta ursa, só se tiver muito cuidado, muito cuidado. O Viper atrapalha porque dá muito slow, mas não é counter. o Bane é counter, mas se tiver counter no jogo, ou se tiver um MR alto, é bom saber jogar bem com os heróis, mas é o jeito mais fácil de jogar, saber várias dicas, então vou ensinar isso para vocês. se aparecer daqui, eu joguei muito bem, se me ajudou muito, fiz rampage, fiquei com top score, então a Messi era competitivo 3 mil, mas não é muito alta, mas dá para ajudar. Então vamos lá, vocês perceberam que eu comecei, eu não faço varinha, eu não faço varinha, eu só saio da base com orbe venenoso em tango, mas se tu não achar muito confiante, pode botar um escudinho também ali, para poder tomar menos dano. na minha opinião, na minha opinião, eu quero pegar o mais rápido possível, o vladimir e bota de fase, entendeu? Então, o primeiro item que eu faço, eu só saio com aquele da base, logo que eu posso eu pego a bota. Esse aqui é a versão 6.8.16, tá? Aí, aí depois eu pego a bota, só bota, porque se nem eu não completar o bota de fase, eu só pego a bota só para poder, porque o orbe venenoso já retarda eles, tá? E aí depois eu pego a bota, vou direto para o vladimir. E aí, tipo, assim, é bom, é bom sempre ficar no camis, cara, porque a orça, ela é forte no early game e mais forte no meio do jogo, assim, sabe? Tem o começo do jogo, que é o early game, tem o meio do jogo, né, e depois tem o late game, que é um jogo bem mais pra frente. Ela não é tão forte só no late game, se tem HC mesmo, pesado, né, mais pra frente, que fica mais forte que ela. Então, já que ela forte bem no começo, no começo e no meio, é bom ir pra cima, tentar matar o máximo possível no começo e avançar. Tentar fazer mega o mais rápido possível, né, que aí sim, fazendo mega, o outro time fica bem mais difícil de farmar, fica bem, tem que ficar defendendo, né. Então, eu tento fazer avançar o máximo possível no começo, né. Por isso que eu já vou de época pro vladimir, porque a orça, ela é muito boa no early game, mas precisa de uma borda de fase e um vladimir no começo, né. Logo de início. Então, tipo, começa o jogo só esses dois itens, e depois começa o verdadeiro jogo, tipo, já pra avançar com tudo, já que quando tiver o bkb, os três itens são necessários. É vladimir, bkb e blink, né, que são necessários, realmente necessários. Claro, depende do jogo, tem jogos que vão, tipo, os cara tem muito ataque físico lá, não tem ataque margem, não precisa bkb. Tem jogo, por exemplo, esse aqui tem Henrique lá, tem Henrique, aí eu fiz por causa da fumaça dele e fiz mkb, né. Já que eu era HC do jogo, eu não posso ficar errando golpes, pra matar o máximo possível, pra não morrer, né. Se eu mato, se tiver com pouca vira, eu fujo. Então, fiz mkb pra não dar chance de eu ficar dando miss na dentro da fumaça do Henrique, né. Então, aí eu fiz, eu fiz nesse jogo, eu fiz bota de fase, depois eu fiz, não, não, fiz a bota, com pelas minhas, depois competei a bota de fase, tá. E depois da bota de fase, eu fui pra blink, né. Aí depois da blink eu fui pra bkb, depois da bkb eu fiz mkb. Aí a gente ganhou durante o jogo, tá. Aí a gente ganhou aqui, o Pulse tava de suporte e o DH, acho que o DH tava de home, né. De home, que aí fica passeando pelas lanes lá e jogou muito bem. O time todo jogou bem. Só o Pulse no começo lá tava com um pouco, ou menos um kb. Aqui eu não sei o que fazer, né. Pelo menos que ele dá um gol pra ele ficar mais lento. Mas eu dei o corte blud, eu ganhei dinheiro. Tipo assim, ó, eu não vou ficar mais lento que o final, tá. Só vou falar um pouco do começo, tá. E aí vocês vêem o resto do jogo. Eu fiz um rampaio lindo, mas eu pareci lindo. E aí, se tem assim galera, vocês tentam, pode botar na descrição heróis pra fazer, que vocês querem dizer o que fazer. Eu sou, eu vou fazer os primeiros três heróis que eu vou fazer. Porque a URSS vem em Zeus, mas, né, os que eu já jogo bem. Mas, eu posso fazer qualquer herói que vocês fazerem. Eu já sei gerar com heróis, só que eu não posso ser bom com todos eles. Aqui tá parecendo que é ilusão, mas pra gente não parecia. Só o cara, depois que eu tava batendo, o cara falou assim, ah, ilusão. Porque ele viu o cara que eu gravou. Tá, mas voltando. Assim, eu sei jogos heróis, mas tipo, eu não sou aquele que é bom, tipo, muito bom em todos. Tipo, não me garanto todos em competitivo. Mas eu sempre, se o pessoal pedir nos comentários aí. Eu era fazer vídeos de countdowns, mas eu melhorei meu PC e mesmo assim, nós entramos pro Black Topps 3, né. E eu fiquei sem emprego. Então eu não consegui melhorar mais aí no PC, entendeu. Então eu acabei não fazendo mais vídeos de código, depois que parei. Mas, então, eu tô me divertindo muito com Dota. Não tô, não me arrependo. Até foi bom, eu não conhecia Dota. Achava que era um jogo ruim, mas não. Um jogo muito bom, um jogo excelente. Aí, Food pode parecer errado na Food e Ursa como combo muito bem. Com o Hulk do Food com Ursa terra, não tem como não escapar. Se deixe no comentário, eu acho que querem fazer. Dicas, tipo, pra fazer vídeos de Dota. Porque esse é o meu primeiro vídeo de Dota. Nunca fiz. Eu nunca fui fazer vídeos de Dota, né. Então eu não sei o que o pessoal quer. Então, dicas de fazer, ou dicas de jogo. Tipo, fazer dicas de builds pra eu trazer pro canal. Eu tenho minhas dúvidas, mas às vezes eu tenho uns desafios que eu quero fazer, que o pessoal quer fazer. Não sei. Fazer builds diferentes, não sei. Mas vocês que sabem, vocês me digam. Aí eu vou trazendo. Tá, vocês perceberam, né. Eu não tenho a primeira, porque a primeira retarda muito. Porque eu tenho... Pra poder... Tipo... Como que é? Ahn... Tunar bem, tunado a segunda e a terceira. Porque a terceira, cada ataque fica com mais... Fica com mais dano. E a segunda, faz um ataque mais rápido. E mais golpes. Então, eu tento tonalizar o máximo possível. E aí pega o Orb. Porque ele fica com o Orb o máximo possível. Tá. O máximo possível. Porque ele é irritado o movimento. E assim, galera. Você... Depende do jogo. Tudo isso, né. Mas, item bom pra uso. Se a gente ver um jogo demorar muito. Seria um... Que é que eu não pego nessa parecida, né. Mas, em caso, em late game, por exemplo. Pegar um... Pegar um Olhos Escados. Que os Olhos Escados irritaram. Todo ataque vai congelar o inimigo. Que dá uma congelada, né. Então, vai ser bom. Já que ele precisa... Já que precisa... Pra atacar, pra... Pegar forte, né. E... Sempre com o Blink. Pode ser... Mas, depende da partida. Por exemplo. A Shadow Blazer. Se a cara dele é bom. Depende de depender. Por exemplo. Se... Depender pra fugir. Às vezes. Porque quando tiver muito stun lá. Ou... Se quiser pegar de surpresa. Ou... Se quiser pegar de surpresa. Ou... Pegar na Zango. O pessoal lá. Ou... Pegar um Sniper. Por exemplo. Não precisou. Por causa de precisar pegar. Mas, caso tiver um... Um Sniper. Por exemplo. Um jogo lá. Tive que durar muito. Pega uma Shadow Blazer lá. Né. Shadow Blazer. Aquela que... Pegar vizinho. Que sabe. Aí... Aí... Vai... Pegar por surpresa. Mas, essa partida. Não precisa. Eu... Não precisei. Então... Não precisei. Aí... Para eu chegar na merda. Vai ser minha última. Mas, acabou. O cara roubando ali. E aqui. O que eles matou. Mas, acabou. Eu morri. Eu acabei dando os Ghost Staces. Mas, pelo menos. Meu time matou... Meu time matou os dois. Dois Carriers deles. Lá. Lá. O Viper. E os guardados. Então, foi bom. Ah, vocês veem isso. A partida foi... Só vendo a build. Vocês vão ver que... Do jeito de jogar. Vocês vão ver como fica bem mais fácil. Desse jeito que eu estou jogando. E eu vou ficando por aqui. Com esses cinco gameplay aí. Tá? Quanto mais vai passando. Mais... O melhor fica. Mais forte eu fico. Porque aqui eu não tenho Vladimir. Depois que eu tenho Vladimir. O jogo anda. O jogo... Fica... Fácil. Fica fácil. Fácil. Depois eu vou... Mais tarde ali. Vou estar ali. 25 mais mortes existentes ali. Vou tocar ali para ouro por minuto. Para vocês verem. Ouro por minuto. Experiência por minuto. O patrimônio líquido. Vai estar aqui no canto. Ele vai aparecer. Para vocês verem. Como que foi a partida. Beleza? Então se vocês gostaram. Deixem seu like aí. Comentos que vocês acham. Se dá para continuar com o vídeo do outro. Tá? E é isso aí. Valeu. Valeu. Até mais. Oi. Daia's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Regeneration. Um. A hypothesis. Radiant's bottom tower is under attack. Immortality! Vamos lá. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer's bottom tower has fallen. Hahahaha! Ha 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 ha! A fire! Killing spree! Radiant's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Invisibility! Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack Radiant's bottom tower has fallen Radiant's middle tower is under attack Radiant's middle tower is under attack Double kill Dyer's top tower is under attack Dyer's top tower has fallen Radiant's middle tower is under attack Dyer's top tower is under attack Dyer's structures are fortified Dyer's top tower is under attack Radiant's bottom tower is under attack Dyer's top tower has fallen Dyer's top tower is under attack 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 Radiant's bottom tower is under attack DUMBLE DAMAGE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.